Aqui é o Brasil, aqui é o Brasil Eu sou brasileiro, eu sou sorteiro Eu sou brasileiro, que tá feliz, abraço amigo, abraço amigo Eu sou brasileiro, eu sou guerreiro, que tá feliz, abraço amigo Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, que tá feliz, abraço amigo Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro 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 A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau.